Música Peregrinos de Penafiel chegam a Fátima no sábado. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. O grupo de 167 peregrinos que saiu de Penafiel esta segunda-feira de manhã chega a Fátima no sábado. Hoje o grupo saiu bem cedo de Águeda e vai terminar a etapa em Coimbra. Apesar do cansaço, os peregrinos estão animados e unidos pela fé. Ao longo do percurso têm encontrado milhares de outros fiéis que também seguem a pé para o santuário, como revelou esta manhã ao RCP António Oliveira da organização. Esta instituição tem corrido muito bem. Rescobrimos, bom, satisfeitíssimos. Temos dado todo o apoio que conseguimos. Já sabe que é demoroso, que vem cansados, vem com bolhas, vem com dores. Mas por isso temos a nossa equipa da enfermagem, que faz milagre, que nos coloca de novo na rota certa. E o Sombrião, o Sombrião, também tem ajudado a que isso aconteça. Hoje começámos em Águeda, onde também estamos a construir os montários de Águeda. Neste momento estamos a montar a logística, está quase tudo pronto para o almoço da Mialhada. E depois da Mialhada vamos ficar a Coimbra, ao Fabião de Santa Clara. A partir do dia de hoje, a partir do dia de hoje, cada vez se nota mais a fé. As pessoas começam a ver, pronto, as dores já sabem que têm que se levantar, já se começam a notar que têm que fazer o percurso, e já se começa a ver mais a impulsão, mais fé, pouco caminho, já começam a andar. Estes peregrinos estão a ser apoiados pelo grupo folclórico de Penafiel. No próximo dia 19 de manhã, o Parque da Cidade de Penafiel vai acolher as comemorações do Dia Internacional da Família. Haverá zumba, insufláveis e muita animação. Também serão entregues cartões às famílias numerosas do Conselho. Para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, que se comemora a 17 de maio, o município de Penafiel e no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e a Não-Discriminação vai promover no próximo dia 15 de manhã, no auditório da Biblioteca Municipal, o ciclo de conferências subordinado ao tema da diversidade, equidade e inclusão. Dois trabalhadores de uma empresa de Penafiel ao serviço da E-Redes morreram esta terça-feira na sequência da queda de um poste de 5 toneladas e 18 metros de altura, no qual trabalhavam na colocação de uma nova linha elétrica de média tensão em Trancoso. Do acidente resultou também um ferido grave, que se encontra hospitalizado. As vítimas mortais são um homem de 28 anos, de nacionalidade brasileira, e um outro, de 52, residente em Sobreira, no Conselho de Paredes. O terceiro trabalhador, um homem de 48 anos, residente em Galegos, no Conselho de Penafiel, foi projetado e ficou ferido com gravidade, tendo sido transportado de helicóptero para o Hospital da Guarda. Amanhã, a Escola Secundária de Lousada vai ser palco da final regional do desporto escolar de xadrez. O evento vai reunir cerca de uma centena de alunos dos escalões iniciados e juvenis provenientes das escolas dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Braga, Viana do Castelo, Viseu e Aveiro. Esta sexta-feira e sábado, a Escola de Karaté do Marco de Canaveses vai promover o seu estágio anual ibérico, com as modalidades de Bojutsu, para maiores de 12 anos, e de Karaté do Shotokai, para todas as idades. O estágio vai decorrer nos pavilhões da Escola Secundária do Marco de Canaveses e vai contar com a presença de diversos praticantes da modalidade de Portugal e também de Espanha. A terminar, a notícia de que os claustros da Igreja de São Gonçalo e do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, acolhem este fim de semana a 18ª edição da Feira dos Doces Conventuais. Durante três dias, o evento vai promover os produtos regionais e a doçaria conventual, assim como contribuir para o crescimento da economia e turismo locais. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook. Legenda Adriana Zanotto